Partiu ir no Maquinho, do lado do Maque, em Niterói. Descida aí. No inverno carioca, vamos dar uma olhada. 16h40, dia 12 de setembro, a temperatura é 36 graus. Inverno. Miguel de Frias. Sentido Icaraí, sentido Praia. E aqui Roberto Silveira. Cheguei agora aqui na Avenida da Praia de Caraí. Olha o visual. Pensei que ia estar mais cheio. Mas vamos lá. Vamos no sentido. Vamos seguir pra lá. Parei pra dar uma olhada no visual aqui da Praia de Caraí. Orla de Niterói. Aqui, ó. Pedra de Itapuca. Pedra do Índio. Ao fundo, Rio de Janeiro. Isso aqui é um lugar, tipo um mirante, né? Pra você apreciar a vista da Orla de Niterói. Ao fundo, Praia de Caraí. São Francisco. As Buxaritas. Jurujuba. Fortaleza de Santa Cruz. Pão de Açúcar. Morro dos Irmãos. Todo o Rio de Janeiro. O Maque aqui. E aqui, ó. Praia das Flechas. A praia é tão bonita. Essa Praia das Flechas, infelizmente, poluída pelas águas da Baía de Guanabara. O Maque tá aqui. A Orla de Niterói. Eu vim daqui. Persegui isso aqui tudo. E vamos pra lá, ó. Maquinho. Acabei de chegar no Maque. Tá aí. Grilo bonito. Pra cá, Boa Viagem. Rio Grauatá. E eu vou subir aqui à direita. Aqui embaixo, Praia da Boa Viagem. Visual muito lindo aqui do mirante da Boa Viagem. E aqui o Maque. E aqui eu vim de lá, de Caraí. Entrei na rua, à direita ali, como falei. Segue ela inteira. E aí chega aqui, ó. As escadas já estão aqui, já, ó. Tem uma galerinha sumindo ali. Vou subir também. Tá aí o lance de escadas. E tá o Maquinho. Aqui. Vamos subir. Pra ver o visual. Porque, ó. Já dá pra ver um pouquinho, ó. Muito bonito. Subiu o lance de escadas aí, ó. Já tem um visual impressionante, ó. O Maque. Terminei de subir. Olha o visual. Dá pra ver até o Morro do Boa Vista aqui, ó. Já subi também. Vamos aqui no cantinho. Olha o visual. Olha o visual. Perfeito. Pessoal, vou ficando por aqui. Mais um local conhecido de Niterói. O Maquinho, aqui na comunidade do Palácio. Em frente ao Maque, né. Aqui na Boa Viagem. Olha o Maque aqui, ó. Lindo. Cartão postal de Niterói. Show de bola. Todo o visual da orla de Niterói. Fortaleza de Santa Cruz. Pico do Macaco. Pedra do Macaco, né. Militar. Pedra do Morcego. Jurujuba. Aqui, ó. Tupinambás. Travesseira Tupinambás. Parque da Cidade. Praia de Charitas. Praia de São Francisco. Estrada Frois. Pedra do Santo Inácio. Praia de Caraí. Muro do Cavalão. Aqui embaixo, a Praia das Flechas. Vai ver até o Morro do Boa Vista. Que é o Brasil também. Beleza? Fui. Descendo o lance aqui de escada já voltando. Pessoal, nessa vista aqui, ó. Tá vendo o Maque que tá aqui. É aqui que o pessoal tira as fotos. Virada pro Maque. Beleza? Tá vendo, ó. O ângulo pra bater a foto. Até aqui. E você vai sair certinho. Em direção ao Maque. Show de bola. Quando vier, aquele é o ponto. Pra finalizar aí o fim de tarde. O Maque. Visto aqui do Mirante da Boa Viagem. Praia de Boa Viagem aqui embaixo. Bastante gente que frequenta na praia. Mesmo com pandemia. E tá aí, ó. O ponto principal aqui do Mirante. Essa vista. O que é 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 o que é. Tchau.